Música Esse é mais um grupo de estudantes que visitam a Assembleia Legislativa do Paraná. São alunos do Colégio Papa João Paulo I do bairro Boa Vista, aqui em Curitiba. A visita começa pelo plenarinho da Assembleia. A Jennifer é do cerimonial. Você está acostumada a receber os estudantes aqui praticamente todos os dias, né Jennifer? Todos os dias. Nós recebemos de duas a três visitas por dia. O que você percebe nesses estudantes? Existe a curiosidade em saber como é a Assembleia, como funciona, o que fazem os deputados? Existe. Existe muita curiosidade. Então, muitas vezes eles não sabem quem é o presidente da casa, por exemplo, e o que os deputados fazem. Então, a gente percebe que eles saem bem satisfeitos aqui da nossa visita. E você tem, evidentemente, todo um discurso para explicar o papel do Legislativo. Claro. Cada espaço que eles visitam, a gente explica o que funciona no plenarinho, o que funciona no plenário. A gente conta a parte histórica, como é que surgiu a Assembleia Legislativa. E os alunos saem maravilhados aqui, sabendo o que acontece aqui no nosso Poder Legislativo. E ajuda essa moçada aí no processo de formação de cidadania? Com toda certeza. Ok. Obrigado, Jennifer. A Silvana também participa desse trabalho aqui. São alunos na faixa dos 16, 17 anos que visitam a Assembleia Legislativa. Professora, por gentileza, deixa eu conversar com a senhora aqui. É Mariângela Bonfim, é isso? Isso. A senhora é professora de História? História. E qual é o trabalho que a senhora cobrou e vai cobrar desses estudantes? É conhecer, principalmente, as funções do sistema de governo nosso, tanto o Legislativo, o Judiciário, como o Executivo. Exatamente pela questão de formar uma cidadania. Para ser cidadão, você tem que conhecer. Então, vamos tentar conhecer o máximo possível. E aqui, na prática, andando pela Assembleia, conversando? Que é a parte mais desconhecida de todos nós. A teoria é fácil. Poucos estiveram aqui ou quase nem... Poucos. Muito poucos. Acho que essa é a primeira visita que a gente faz no colégio. Há um ganho importante para a escola, para os estudantes? Principalmente para os estudantes, né? Essa é a intenção. A professora que está aqui também, a professora Ângela, a senhora é de Geografia. Isso. A professora vinha acompanhar a professora Maria Ângela, né? Porque ela entrou justamente nessa... na disciplina, né? E aí a gente veio aqui acompanhá-la. Qual é a importância que a senhora vê nessa visita? É realmente eles conhecerem mais como funciona o governo, as leis, né? Conhecer a parte física mesmo, né? História e tudo mais. Tem que conhecer para poder formar uma opinião, um raciocínio sobre o Legislativo. É, principalmente porque eles estão entrando na fase de... daqui a pouco vão votar e tudo mais, né? Então eu acho assim que eles terem essa presença física e se possível, né? A gente acompanhar alguma sessão, alguma coisa é muito importante, né? A gente conhece melhor o local que representa Curitiba, a gente conhece o local que fazem as leis, esse tipo de coisa é bom. Tem que conhecer? Tem que conhecer. Você vai fazer um relatório dessa visita aqui para a professora? Sim, é bem legal e a gente vai ter que fazer empolgante. Vocês vão visitar outros setores aqui da casa? A gente visitou lá o outro... O palácio. O palácio lá. Agora a gente está visitando aqui e a gente vai conhecer mais algumas coisinhas. Você nunca tinha vindo aqui, não tinha noção de como era? Nunca tinha vindo. Você sabe o que faz um deputado? Sei. Sabe? Aham. Tá bom, agora fica sabendo um pouco mais? Aham. Muito obrigado. São estudantes, portanto, do Colégio Papa João Paulo I, do bairro Boa Vista, aqui em Curitiba, que visitam a Assembleia Legislativa, que está de portas abertas a todos que queiram conhecer um pouco mais sobre a Assembleia. E você encontra mais informações no site da Assembleia, que é o alep.pr.gov.br. Assembleia Legislativa E aí Assembleia Legislativa